Como que nós podemos ter disciplina, ter constância para ler aquele livro importante, para não deixar livros acumularem na estante, livros não unidos, para não deixar acumular materiais, conteúdos importantes, que eles vão fazer uma diferença na sua vida, seja na vida pessoal, profissional ou nos seus estudos. Eu tenho observado que está cada vez mais constante esse relato das pessoas que não conseguem ter disciplina e constância para a leitura. Até começa a ler um livro, mas para, aí passam dias, passam semanas, passam até meses e aquela leitura não é concluída. Então o que nós podemos fazer? Eu quis dizer aqui, nesse papo nosso, três elementos que são importantes, que se você tiver clareza sobre eles, eu tenho certeza que se você passa por esse desafio hoje de gerar disciplina, de ter constância nas suas leituras e no seu aprendizado, eu tenho certeza que isso vai destravar e abrir novas possibilidades. O primeiro elemento muito importante é que você tenha clareza do processo que você está seguindo. Saber o que você está fazendo naquele momento da leitura é muito importante. Quando você abre um livro para uma leitura, você tem que fazer uma única vez aquela leitura, depois você segue para a próxima etapa. Então você precisa ali na fase que você está adquirindo aquela informação, foco e concentração para você receber. Você não vai memorizar o livro inteiro, você não vai memorizar aquela página naquele momento, não é assim que o cérebro funciona. Então, no momento que você recebe aquela informação, que você adquire aquela informação, foco e concentração. Qual que é o principal benefício disso? Você não gera releitura, você não gera frustração. Qual que é a causa de você não conseguir ter disciplina na sua leitura? Qual que é a causa de você não conseguir ter constância na sua leitura? É você não atingir o resultado que você está esperando. Então, quando você começa a adquirir um processo sólido para você saber em qual etapa você está nesse aprendizado, você não fica frustrado. Não ficando frustrado, dificilmente você vai perder uma constância, você vai perder disciplina. Tendo resultado, a gente consegue ser disciplinado. A indisciplina vem quando você não atinge aquele resultado que você está querendo. Então, o primeiro elemento aqui é você ter clareza que você tem que seguir um processo. Você vai adquirir informação, foco e concentração. Você vai trabalhar aquela informação para você mostrar para o seu cérebro o que é importante. A leitura já foi feita, agora você está na segunda etapa. E a terceira etapa que você vai consolidar na sua memória de longo prazo. Você tem que ir informando ao seu cérebro que aquela informação é importante. Só assim que ele vai conseguir reter e memorizar grande parte do conteúdo importante que você lê e que você estuda. O segundo elemento é você ter um planejamento consciente. O que isso significa? Você ter um objetivo definido para aquela leitura. Você ter clareza de quando que você vai terminar aquela leitura. O porquê que você está lendo aquele livro. Se você não tem uma clareza mental sobre o motivo. O que gera o motivo para a ação. Ou seja, a motivação para você fazer aquela leitura. Ter esse planejamento consciente ajuda muito. Quantas páginas você vai ler por dia? Quanto daquele livro você vai precisar reter? Qual é o grau que você vai reter daquele conteúdo? É um grau menor? Você não precisa reter muito daquele conteúdo? É um grau maior? É um grau mediano? Isso é o seu planejamento que vai definir. Duas pessoas podem estar lendo o mesmo livro, só que com um objetivo diferente. Cada uma vai extrair informações diferentes. Quantas vezes você lê o mesmo livro em momentos diferentes da sua vida? E você teve uma percepção diferente daquele mesmo conteúdo. Então, o planejamento consciente é você ser protagonista da sua leitura. Você ser protagonista do seu aprendizado. Você está dando as cartas. Você tem que identificar o motivo de você estar estudando aquilo. o porquê, que dia que você vai fazer isso, quantas páginas você vai ler, que maneira que você vai mostrar o seu cérebro. Lembra das fases? Você tem que adquirir aquela informação. Você tem que processar aquela informação. Você tem que mostrar ao seu cérebro o que você quer memorizar. Isso é planejamento consciente. E o terceiro elemento é o que eu chamo de horários poderosos. A ciência já mostrou que nós temos ali um relógio biológico, que é o nosso cronotipo. cada pessoa, por diversos fatores. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando de forma específica qual que é o melhor horário para você estudar. Até vou deixar aqui na descrição. Mas o importante aqui é você se autoconhecer. Você saber que em determinado horário você é mais produtivo, em determinado horário você é menos produtivo. O famoso clube das cinco não vai funcionar para todas as pessoas. Tem pessoas que funcionam melhor pela manhã. Tem pessoas que funcionam melhor pela tarde. Você tem que identificar isso. Então horários poderosos é você alocar o seu tempo que você está mais produtivo, que você está com uma melhor performance mental para executar uma tarefa que exija de você mentalmente. A leitura é uma delas. A leitura é uma tarefa que exige muito do nosso cérebro. Em diversas áreas os cérebros são ativadas. Claro que aqui eu estou deixando de lado a leitura de lazer, a leitura que você quer ler de uma história, pré-descanso. Aqui nós estamos tratando de leitura produtiva. Um livro, um material, um conteúdo que você precisa ler, reter na sua memória de longo prazo, por algum objetivo específico que você tem. Leitura produtiva é isso. Eu quis trazer aqui para você esses três elementos, que eu tenho certeza que na hora que você começa a trabalhar eles, você tem um processo claro e definido, você tem um planejamento consciente, você define horários poderosos, a que horário a gente também pode expandir, quais são os dias que você vai fazer essa leitura, todos os dias, dias alternados. Tenha essa clareza mental. Isso vai permitir que você tenha muito mais disciplina, que você tenha muito mais constância, sempre que você precisar fazer alguma leitura. E se você quiser se aprofundar e dominar todo esse processo de uma leitura eficaz, aplicando princípios de neurociência, como que o cérebro funciona, como que você ativa o seu cérebro leitor, eu vou deixar o link aqui do meu treinamento Leitura Eficaz, treinamento que já conta com mais de 8 mil alunos, 8 mil leitores eficazes que estão gerando essa disciplina, que estão gerando essa constância, aplicando um processo de neurociência em suas leituras. O link está aqui abaixo para você conhecer. Um grande abraço e sucesso em suas leituras.